Olá pessoal, estamos aqui com a Jessiquess! E hoje tem uma Jessiquess, na verdade ela é uma carolset, porque ela já é todo um evento! Carolina Fernandes! E estamos aqui para vocês a coreografia Sucesso Oficial Fit Dance da música. Eu não vou falar isso não, censura aí! Bom, vamos começar, porque é fácil demais e está estourando, então vamos aprender juntos! Vai começar com o instrumental, flexiona sua base aberta, leva seu calcanhar e seu bumbum para a direita e seu bracinho também flexionando o cotovelo. Aí você vai fazer um twist no meio, twist, twist e vai cair com o calcanhar para a esquerda, twist, twist, direita, twist, 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 esquerda. Agora você vai pisar lá fora, direita, esquerda, direita, esquerda. Primeira vez eu vou parar, tá? Na primeira vez é curtinho. Vamos direta, sete, oito e um, papá, dois, chá, chá, três, chá, chá, pisa e cinco, seis, isso, sete e oito. Boa! Finalizou! Agora vem, perna direita, esquerda vai alternar, pisando frente, frente, atrás, atrás. Aponta o anel que você tem na sua mão direita, no seu dedo de compromisso. Então vai lá. Frente, frente, atrás, atrás. Me afasto do ombro direito, limpo e eu dispenso o outro também, o esquerdo. A mão é cruzada, punho direita, esquerda, olhando para o lado direito, puxa com a esquerda. Essa mão que acabou de puxar, traz para o seu peitinho e agora a outra que ficou esticada, direita, com a perna direita, pisa, 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 para te trazer de novo de frente. Então vamos nessa parte. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E faremos tudo com o outro lado. Vamos fazer com a esquerda. Então agora seu anel ficou do lado esquerdo. Pisa frente, frente, atrás, atrás. Um, dois, três, quatro. Se afasta do umbrinho. Cinco, seis, sete, oito. Punho esquerdo para o lado esquerdo, o da frente puxou, que é o meu direito. Coloquei no peitinho, perna esquerda. Vira, 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 vira. Beleza. Isso, com essa sutileza aqui. Isso vai acontecer quatro vezes. Então vamos fazer mais duas direto pra vocês fazerem juntos. Prepara. Sete, oito. Frente, frente, atrás, atrás. Limpou. Limpou. Preparou. Puxou e voltou, voltou. Esquerda. Frente, frente, atrás, atrás. Limpou. Limpou. Punho e puxou. Voltou, voltou, voltou. Acabou. Aí vamos supor que já fizemos as quatro. E aí vem o refrão. Já todo mundo deve saber aí. Vamos fazer. Primeiro são seis movimentos. movimentos contínuos. São todos diferentes. Então não é a dificuldade dos movimentos, é a velocidade, né? Que a coordenação aí acaba pegando um pouquinho. Ó. Um, dois, três. Sim. Cruza, abre e pachorrinha. Garras. Ó. Um, dois, três. Agora na cabeça. Quatro. Tentei a cinco. Passa a mãozinha no beijinho. Achei. Um beijo, tá? Pra quem não entendeu o que eu falei. Aí então, perceba que no um, dois, eu estou trazendo minha pelvis pra frente. Isso assim. Aí. Nossa modelo de pelvis. Vai lá. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora vai ser, pá, pá. Que ele fala, bota. Aí vou cair na minha direita. Bota. O que que eu fiz? Dei um soquinho com o meu punho no ombro esquerdo e estiquei. Caí na direita e pisei com a esquerda. Bota. E agora eu vou flexionar a direita, levando o peso pra direita. Flexiono a esquerda, levando o peso pra esquerda. E finalizo com uma ondulação só. Para o lado direito. Transfiro o peso pra perna direita e volto pra trás. Sim? Então essa última parte aqui do pulinho ficou... Pá, pá. Tchum. Tchum. Tchá. E aí vai repetir duas vezes a mais sem essas paradas. Então a única diferença... Vamos fazer essa completa primeiro? E aí marcamos as diferenças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bota. 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 Aí. Beleza. Aí vai ser mais duas vezes. Essas duas vezes vai ter um diferencial. Na hora de pular, eu não vou ser tão objetiva. Então eu vou fazer na velocidade, só que eu posso fazer um punho, trazer por dentro e dar um soco pra frente. Cunho e arredonda. Isso é se você quiser. É um caminho mais longo. E como não tem as batidas, cabe melhor, sim. Aí eu vou fazer o flexão do mesmo jeito. E aqui são duas transferências pra frente. Uma e duas. Tá? Então a segunda e a terceira vez vai ser assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bota. Bum. Bota. Bum. Bota. Bota. Ai, 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 ai. Aí. Acabou. E chegamos mais uma vez pra repetir tudo no instrumental. No instrumental vai ter uma coisinha diferente. Vai começar com o twist que já sabemos. Quatro vezes. Vai lá. Twist. Papa. Twist. Twist. Agora. Eu vou parar e vou olhar pro lado direito e pra frente. São duas marcações. Se quiser pode acompanhar com a perna. Direita e esquerda. Se achar mais fácil. Direita e esquerda. Prepara a mãozinha na frente. E agora vamos expulsar cinco vezes. Como que é isso? Prepara aqui dentro. Tudo aqui dentro. Oh, meu Deus. Vai, Nana. Aqui dentro. E agora eu quero expulsar minha mão pra cima e meu cóctis pra trás. Cinco, quatro, três, dois, um. Isso de uma maneira mais subjetiva vai ficar bonito, né? Porque ficou estranho mesmo. Então eu fiz cha-cha, boom. Cinco, quatro, três, dois, um. E cai de novo no twist. Pisa lá fora. E pagodão. Isso. Sim. E aí vai repetir no instrumental, né? Aí vai começar tudo de novo. E no último instrumental é exatamente assim também. Com essa cabeça e essa expulsão. Tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Se você gostou, faz o quê? Curte, 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 curte. Isso. Curte. Se inscreva pra estar por dentro das novidades. E o principal, clica aqui na tela que aparecerá a nossa coreografia pra você dançar com a gente. Tá bom? Beijos. Fui. Fui. Fui.